No início da noite desta última segunda-feira, dia 13 de setembro, uma ligação na central de operações no quarto batalhão Uma pessoa de forma anônima passou uma informação para os policiais que uma motocicleta estava abandonada no bairro Princesa Isabel Conversa agora com o Cabo Figueiredo, que na guarnição em apoio, a outra guarnição que vai registrar a ocorrência Mas vocês trouxeram a motocicleta aqui para a delegacia Quais informações que vocês conseguiram colher após chegar ao local? Então, a nossa parte foi mais de dar apoio, mas pelo que constatamos, apresentava restrição de veículo com furto ou roubo E daí a guarnição do sargento J. Silva, ao chegar no local, consultando, verificou o que realmente constava E agora a gente está tomando as medidas administrativas E o local que essa motocicleta estava ali no bairro Princesa Isabel? Estava numa calçada, numa rua não muito movimentada E essa motocicleta então, agora aqui na delegacia, mais informações para não ser levantada a respeito desse veículo que estava lá abandonado? Sim, a guarnição ainda está coletando mais informações para ver se localiza quem estava com ela Porque no momento que a gente chegou não havia ninguém Agora é importante o trabalho da polícia e principalmente quando tem o apoio da comunidade Isso é importante, é um trabalho que a gente faz em conjunto Então, qualquer suspeita, isso pode estar fazendo a denúncia Via o 190 O trabalho da polícia militar, recolhendo aqui para o par da delegacia de polícia em Carcoal Uma motocicleta, uma BROS, que segundo as informações, consta no sistema do DETRAN Restrições de roubo e furto Alguém que passou, viu a motocicleta lá em atitude assim, meio que suspeita Ligou para a polícia que foi averiguar a informação E lá constataram ao checar no sistema Que se tratava de veículo com restrição de roubo ou furto Diante aí da constatação O veículo então estará à disposição aqui na delegacia de polícia Para que o proprietário possa ser restituído O que o proprietário possa ser restituído